Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Que é o Crochê, eu te convido também pra ir no canal Que é o de Tudo, que eu tenho aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Lá eu faço máscara, eu mostro meu vlog ali fazendo máscara, eu faço pulseira, colarzinho infantil, adulto e mostrei uma receita de bolo de bolacha também lá no meu canal. Então vamos lá conferir o canal Que é o de Tudo, tá bom? Pra dar uma forcinha aqui pra Que é o. E aqui também se inscreva, compartilhe o vídeo da Que é o, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa bastante like aqui pra Que é o, tá? Vou pedindo pra você também, se puder assistir as propagandas eu agradeço, né? Se você tá ali crochetando, vai deixando o anúncio passar, ou deixa o celular ali passando os anúncios, vai fazer alguma coisinha, vai tomar um cafezinho, né? Mas deixa os anúncios passando que vai me ajudar muito, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês encomenda, né? Uma encomenda bem legal, que é a capa de vidro, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, é uma capa de vidro assim, eu tirei da tampa aqui, peraí. Ó, esse aqui eu tinha feito lá no vídeo da hashtag, tá? Só que esse aqui eu fiz diferente, aqui a parte da tampa eu fiz mais simplesinho, tá? Esse aqui eu fiz pra mim. Então, quem me acompanha aí tempo, sabe que eu fiz passo a passo de capa de vidro, de daquelas maior que essa daqui. Essa aqui é de pepino, mas é maior que essa daqui. Aí eu tinha pedido o vidro pra cliente, aí eu pensei, já que é três capas que eu vou fazer, eu vou fazer o passo a passo, né? Porque se ela encomendar mais, gostar bastante, encomendar mais, ou outra pessoa gostar, porque eu sempre tiro foto, Aí eu já tenho as medidas, porque lá no meu passo a passo eu deixo tudo bem explicado. Na hora que eu tô fazendo o passo a passo, aqui na parte do fundo, eu faço os aumentos, tudo, mas daí eu passo em centímetros pra vocês. Além de eu fazer as carreiras de aumento, eu passo em centímetros. Então, você não tem como não fazer essa capa de vidro. Mesmo que você não tiver o vidro, você consegue fazer essa capa, porque eu passo em centímetros. Então, um ponto é diferente do outro. Então, se você tiver um ponto mais apertado, você pode aumentar uma carreira de aumento. E se você tem um ponto mais solto, você pode fazer uma carreira menos, ou você bota a última carreira de meio ponto alto, entendeu? Pra ir ficar com os mesmos centímetros que eu passei no vídeo. Eu passo os centímetros aqui no fundo, aqui no comprimento e também aqui na tampa. Então, não tem como você não fazer essa linda capa de crochê. Então, eu vou mostrar essa encomenda. A cliente tinha me encomendado, aquela vez, três capas. Aí, eu peguei o vidro dela, fiz o passo a passo. E agora, eu não preciso mais do vidro lá dela, né? Então, eu consegui, fiz pelo meu passo a passo. E deu certinho os centímetros, bateu certinho lá no meu vídeo aula. Então, eu vou mostrar as cores que ela escolheu agora. Então, ficou muito linda, se inspiram. E é bom pra você vender, é bom pra você dar de presente, é bom pra você fazer na sua casa. Pra deixar bem enfeitadinho ali o armário, né? Deixar bem bonitinho lá. Então, roda a vinheta e bora ver essa encomenda linda que aqui é o crochê face. Pessoal, vou fazer um vídeo ligeiro porque eu tenho muita máscara pra fazer, tá? Eu, graças a Deus, tô recebendo muita encomenda de máscara pra fazer, tá? E eu aproveito, faço encomenda e faço pronta entrega. Então, lá no meu canal que é o de tudo, eu mostrei um vlog, eu fazendo umas máscaras, tá? Eu mostrei eu costurando também. Então, vão lá conferir, tá? Eu vou pesar pra vocês tudinho. Olha que lindo, gente. Ela escolheu na cor azul claro. Ela fica assim no vidro, tá? Ó, fica bem bonito no vidro. Então, é azul claro, ela me pediu. Olha que lindo. Tá? E lá eu passo o centímetro certinho. Aqui eu fiz um cordão e não coloco pérola. Esse daqui é opcional, se você não quer colocar, não precisa. Mas eu coloquei. Porque conforme a gente vai levando o crochê pode ceder. Então, eu preferi colocar o cordão pra ficar bem firminho no vidro lá de conserva. Olha que linda essa tampa, gente. Na hora que você tá fazendo, parece que é um chapéuzinho. Olha que lindo. Então, eu tenho o passo a passo aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu tenho o passo a passo da flor, eu vou deixar na descrição do vídeo. E tenho o passo a passo da folhinha. É super rápido de fazer. Então, esse aqui, eu coloquei o azul mesclado da Barroco, tá? Aqui eu coloquei pérola azul, olha que linda. Tá? Eu fiz um cordão aqui de 150 e aqui eu fiz um cordão de 110 correntinhas, tá? Então, olha que lindo que ficou, gente. Olha só. Eu vou tirar desse aqui, ó. Pra vocês verem. Olha que lindo que fica. É que tá amarrado. Olha que lindo que fica. Né? Fica um charme. Então, se você tem esses vidros em casa, algum parente de vocês tem, esse aqui foi a minha sogra que deu. Esse aqui, aí eu botei, aí eu coloco lá um suplá no meu armário lá da cozinha e coloquei ele em cima. Ele fica muito lindo. Então, olha que lindo que ficou, tá? Gente, eu tô cobrando 25 reais, tá? Em cada capa dessa. É bem rápido de fazer. Eu fiz as duas num dia, tá? Olha só. Olha que lindo. Daí ela escolheu pink. Só que eu não tenho pink, eu não tenho pink no barroco. Pra dar aquela jogadinha de mesclar. Mas, eu fiz tudo pink, tá? Ó. Olha que lindo. Coloquei perola rosa número 8. Olha que lindo que ficou. Vai, ficou muito lindo, olha. Essa flor, gente, ela é muito linda e muito rápida de fazer, tá? Essa flor aqui é bem rapidinha de fazer. Você pode fazer pra colocar em tapete, né? Você pode colocar em porta, pano de prato. Essa flor é muito linda. Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês fazerem ela. Ela é super rápida. Rápida mesmo de fazer. Essa folhinha também é muito rápida de fazer. Com o que que eu colei? Colei com fio de seda e a vela, tá? Eu colei. Que daí fica bem coladinho. Aqui eu coloquei meia pérola número 6. Colei ela. Olha que lindo que ficou. Então, ficou muito lindo. Olha aqui, ó. Olha só que lindo. Que vai ficar na capa de vidro da mulher, lá. Eu usei esse pink aqui da Supremo. Número 6, tá? Grudou. Pink. E a cor é 00013, tá? Número 6. Me sobrou esse daqui, ó. Eu levei econômico. E esse azul eu já tinha aberto que eu fiz tapete. Então, ainda dá pra fazer muita coisa com ele. Então, eu vou agora pesar pra vocês verem quantas gramas que ele tá pesando cada um. Então, tem 232 gramas. Que ele tá com flor, né? Tá com cordão. 232 gramas. Ó. Não, deu 234 agora. Ó. 234 gramas pra fazer essa capinha. Então, é bem econômico. Você usa sobra de linha aí pra tá fazendo. Eu vou colocar o pink pra ver quanto que deu o pink. 232 gramas. Deu no pink. Então, olha que econômico pra você fazer. E eu vendo 25 reais cada uma. Porque é bem rapidinho de fazer, tá? Você aproveita a sobrinha. Você, é... Aquela vez que eu fiz pra ela, eu fiz na cor salmão. Aí, eu usei um barroco mesclado salmão. Aí, eu tinha feito lilás com a flor também mesclada da barroco roxinha com lilás. E a outra, gente, eu não lembro. Mas, lá no passo a passo, eu tenho a fotinho, tá? Então, ficou bem bonita. Olha que lindo. Tá, pessoal? Então, se inspira aqui no canal da Kel. Compartilha o vídeo, tá? Com mais pessoas ali pra ver essa lindeza. E aí, eu tô esperando agora a cliente vir buscar, tá? Eu mandei foto pra ela, mas ela não viu ainda. Então, eu vim correndo fazer o vídeo pra vocês. A minha pequena hoje, primeiro dia de aula dela, gente, toda boba, toda contente. Foi cantando pra escola. Então, agora eu vou ir lá fazer minhas máscaras de encomenda. Que o meu marido vai entregar pra mim. Ele vai jogar bola hoje à noite. Daí, ele vai entregar as máscaras pra mim. Então, eu tenho que ir correndo fazer as máscaras de encomenda. Eu tô tendo encomenda de infantil e adulta. Porque o pessoal começou a ir pra escola. Então, agora que o pessoal começa a encomendar de mim, né? Então, mas sei, todo mês eu vendo máscara. Todo mês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixam bastante curtida aí pra Kel. E deixam nos comentários o que achou. E se fizer, me marca lá no Instagram, que é Kel Crochê 12. Vão lá no meu canal novo, Kel de Tudo. Também se inscreva lá, ativa o sininho, né? Pra ajudar Kel a bater um K lá, tá bom? Tchau, tchau pessoal. E uma ótima quarta-feira pra vocês.